Música Olha a turma da maloca, ela avistou que é o mestre do bonde Deixava a bola e acende, puxa e solta pra destrava a mente É do charme que as do negócio e tu fica esperto e vê o olho brilhar Tem que ter leite, o aroma do lança que fica na mente, o que fica no ar E de quebrada nós pega o nociv que chama a novinha pra dar um rolê Ela fica empolgada, sabe que vai dar um rolete Sabe que o bonde é pesado e que nós tem condição de patrocinar Vivendo do luxo onde o lema é gozar Enquanto nós se destaca o nosso nome é invejado Vive na boca do Zé Bovinho e do Zé Calcado E quem não gosta é me atrasalado de disso e me diz o sonho, manda sim A conta bancária aumenta, é explosão do Plim Plim A conta bancária aumenta, é explosão do Plim Plim Aê Jorginho Ela sabe que nós é malandro, nós entra na mente Aí ela responde quem é É o mestre do bonde Ela sabe que nós é malandro, nós entra na mente Aí ela responde quem é É o mestre do bonde Olha a turma da maloca, ela avistou que é o mestre do bonde De chava a bola e acende, puxa e solta pra destravar a mente É do charme guiar do negócio e tu fica esperto e vê o olho brilhar Chega sem terente, o aroma do lança que fica na mente, o que fica no ar E de quebrada nós pega o nocivo e que chama a novinha pra dar um rolê Ela fica empolgada, sabe que vai dar um rolete Sabe que o bonde é pesado e que nós tem condição de patrocinar Vivemos no luxo onde o lema é gozar Enquanto nós se destaca o nosso nome é invejado Vive na boca do Zé Bovinho e do Zé Calcado E quem não gosta é me atrasalado, diz se me descõe, manda sim A conta bancária aumenta, é explosão do Plim Plim A conta bancária aumenta, é explosão do Plim Plim Aê Jorginho Ela sabe que nós é malandro, nós entra na mente Aí elas respondem, quem é? É o mestre do bonde, quem é? É o mestre do bonde Ela sabe que nós é malandro, nós entra na mente Aí elas respondem, quem é? É o mestre do bonde, quem é? É o mestre do bonde Ela sabe que nós é malandro, nós entra na mente Aí elas respondem, quem é? É o mestre do bonde, quem é? É o mestre do bonde É o mestre do bonde É o mestre do bonde É o mestre do bonde